E na que vem pro bailão preparada Aqui não tá nem aí pra nada Nota com voz que tu foi selecionada Hoje eu vou mostrar como que eu trato essa safada Ô, a Letícia, eu gosto no cu Ô, a Letícia, eu gosto no cu Não tô nem aí pra nada Ô, a Letícia, eu gosto no cu Ô, a Letícia, eu gosto no cu Chama suas amigas loucas, pra fuder Hoje vai ter vale bom, vem se entrupecer Chama suas amigas loucas, pra fuder Hoje vai ter vale bom, vem se entrupecer Ela quer pirocar, na boca ela quer pirocar, na chota 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 DJ Bielbit, diretamente de Shai Natal Esse Ciel Bielbit vai solto o mandelão Só pras menina que vem pro bailão preparada, aqui não tá nem aí pra nada, nota com o voz que tu foi selecionada, hoje eu vou mostrar como que eu trato essa safada Não é Letícia, eu gosto no cu, ou uma Patrícia, eu gosto na cara, não é Letícia, eu gosto no cu, não tô nem aí pra nada, não é Letícia, eu gosto no cu, ou uma Patrícia, eu gosto na cara Ela quer pirocar, na boca ela quer pirocar Na chota 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 Chama suas amigas alugas Pra fudir Hoje vai ter vale bom Vem se entupir Chama suas amigas alugas Pra fudir Hoje vai ter vale bom Vem se entupir Ela quer pirocar Na boca ela quer piroca, na chota ela quer piroca DJ Bielbit, diretamente de Shai Natal Esse é o Bielbit, vai, solta o mandelão Solta o mandelão Esse daqui, ó